Não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê, amo você O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta pra nunca mais Amo você Fala comigo Não faz mistério Falando sério Com você eu vou fundo pro que der E fiel Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto tanto faz O que passou, passou, não importa Ficou do outro lado da porta Dá pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse gelo Eu e você Tente entender Dê uma chance a mais Eu e você O resto O resto tanto faz Mas não me olhe assim desse jeito Meu bem, ninguém é perfeito Nem tem porquê Nem tem porquê Amo você Amo você Com você eu vou fundo pro que der E vier E vier E vier E vier E vier E vier Obrigado.